Presta atenção, porque hoje só tem looks maravilhosos de inverno pra mostrar pra vocês. Todos eles com preço assim surreal, inclusive tem um casaco vermelho aqui que, meu Deus do céu, é o casaco da véia da lancha, gente. A cara da riqueza purinha. Então chega de falar azada e bora para os melhores looks de inverno. Fui! Hey, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem no dia de hoje. A pergunta de sempre, a pergunta que não quer calar. Nicole, tem taxa no Brasil? Comprando na Shein, a gente pode ser taxado? Gente, todas as taxas são cobradas na hora da compra. Você pode comprar 500 reais, 1.000 reais, que todas as taxas serão cobradas na hora da compra de vocês. Não tem taxa no Brasil. E a Shein ainda ajuda com uma parte do ICMS, ou seja, com uma parte do imposto que é cobrado aí na hora da compra de vocês. aproveitem porque, por enquanto, não teve nenhuma atualização daquela nova taxa que eles pretendem colocar aí. Entendeu? Então, por enquanto, não tem nada. E a gente tem o quê? O cuponzinho de desconto maroto. Este cupom pega em todas essas compras que eu vou mostrar para vocês, em todas as peças. E todas elas estarão aí na descrição do vídeo. Vou começar exatamente por este casaco. Nicole, eu fiz um pedido recentemente, está demorando a chegar. Olha só, minha filha, se o seu pedido está agarrado, não fique triste, porque você não está sozinha. Gente, muitas pessoas estão comprando ao mesmo tempo. E isso aumenta ali o fluxo de pedidos, né, na alfândega. Por isso que, às vezes, demora a liberar, mas chega tudo certinho, tá? Acontece a mesma coisa em épocas como Natal, em Junho, Festa Junina, o pessoal compra demais. Então, é por conta disso que, às vezes, demora a chegar. Mas esses pedidos aqui que eu vou mostrar para vocês, eles chegaram com 16 dias, tá? Olha só, vou começar por este casaco. Ele é um casaco de lã batida. Então, ele é todinho material lã batida. Ele é maravilhoso. Ele não tem forro, mas nem necessita, porque já é um material que esquenta muito, muito, muito. Ele tem esses botões aqui, gente, os botões douradões, sabe? Por isso que eu falei para vocês que parece o casaco da véia da lancha. E também tem os mesmos botões aqui, ó, na manga. Olha só, gente, tem esse brasão aqui no botão. Maravilhoso. Nicole, tem bolso. Eu achei que tinha, mas o bolso dele é fake. Eu achei maravilhoso. E essa cor aqui é perfeita. O que você achou desse casaco, Nicolas? Eu achei ele bonito. E custando 164 com o cupom, talvez eu escolheria só na cor preta. Eu acho que ia ficar mais bonito. Mas é porque homem não costuma usar vermelho, né? Eu não sei. Você já viu algum homem com casaco vermelho? Já vi. Papai Noel. Papai Noel. Eu, pelo menos, nunca vi. Eu vejo muito homem usando esse tipo de casaco no preto. Só que o preto eu já tenho, entendeu? Então, por isso que eu queria exatamente um vermelho. E, gente, esse vermelho não está aquele vermelho desmaiado, não, tá? Gostei bastante. Então, está aí a dica para vocês. E agora veremos ele no corpo. Nicole, ele é um casaco pesado? Não vai dar dor nas costas, não? Não, gente. Ele é super leve, ó. Bem levinho mesmo. Enfim, veremos agora como que vai ficar no corpo. Bora. Olha ela, pronta para tomar um vinho em frente à Torre Eiffel. Com a Ayla do lado. A carinha dela. Oh, meu Deus do céu. Gente, esse casaco é maravilhoso. Ele veste super... E ela gostou da ideia, né? Oh, meu amor. Eu vou te levar, tá bom? Esse casaco, gente, ele é maravilhoso. Super quentinho. Falei para vocês, né? O material dele é uma lambatida. Então, é um casaco, assim, que esquenta, tá, minha filha? Você que vai viajar para regiões quentes. Você que mora em regiões quentes. Isso aqui é uma maravilha mesmo. E ele tem um aspecto de casaco pesado, né? Só que ele não é nada pesado, gente. Ele é super leve. E todos os botões... Deixa eu até virar para mostrar para vocês. Todos os botões têm o brasão da riqueza. Gente, quando o casaco e a roupa têm esses botões com brasão, já falo com vocês. Isso aqui é a roupa da realeza. Entendeu? Ele não é forrado, mas nem precisa, porque, igual eu disse para vocês, ele é bem quentinho. E eu gosto muito desse material, lambatida, que é um material de excelente qualidade, gente. Ele dura anos e anos, entendeu? Você ainda vai ser tataravó e esse casaco vai estar inteirinho no seu guarda-roupa. Então, tá aí a dica para vocês. Olha, ele tem todos esses botões. Os botões são funcionais, ou seja, eles fecham aqui. Todos eles fecham. E ele fica bem ajustado no corpo, viu? Peguei o tamanho S, que é o tamanho P, lá na Shein, igual eu disse para vocês. E esse casaco é menos de R$200. Gente, se ele fosse vendido aqui no Brasil, seriam os R$350 para cima, tá? R$350 jogando baixo, porque a qualidade dele é impecável. Olha isso aqui, gente. Ele é muito, muito lindo. Estou parecendo agora uma comissária de bordo, né? O que vocês acham? Ficou muito parecido com os desses botões, mas eu amei esse casaco. Meu Deus do céu, maravilhoso, super quentinho. Igual eu disse para vocês, é um casaco para durar anos e anos no seu guarda-roupa. Agora me fala aqui, qual que é a opinião de vocês? Nicola, eu não gosto de vermelho. Tem outra cor? Sim, gente. Tem outras opções de cores. Só que eu acho que igualzinho esse modelo, não vai ter não. Vai ter outras opções de cores, só que de modelos um pouquinho diferentes, tá? Eu tenho um preto parecido com esse, só que assim, o botão é diferente, é coisa mínima. Sabe? São pequenos detalhes. Então tá aí a dica desse casaco lindo, 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 que esquenta bem. Ele é muito quentinho e confortável. Agora nem pisca, porque temos aqui um macacão que fez sucesso no Instagram. Postei o vídeo desse macacão ontem, gente. Vocês não têm noção. Eu achei que o pessoal ia criticar, que não ia gostar, que não sei o que. Você quer ir lá? Minha filha, o pessoal amou este macacão. Olha isso aqui. Ele é perfeito. Tá até aberto. Por quê? Eu fiz o vídeo dele e postei lá. Mas olha só, todos os botões são funcionais, tá vendo? Os botões deles são de metal. Gente, eu fiquei sem surpresa com a qualidade dele, tá? E ele é um macacão muito encorpado. Sabe aquele jeans molengo? Não tem nada disso. Esse aqui é um jeans bem assim, encorpado mesmo, sabe? Um jeans grossinho e muito confortável. Ele tem esse detalhezinho aqui, ó, pra simular a cintura, né? Então colocaram esse detalhezinho aqui no macacão. E na parte de trás, colocaram esse passadorzinho aqui, pra caso você queira colocar um cinto. Ele tem aqui, ó, bolsinhos atrás. E, gente, ficou certinho. Esse aqui eu peguei pra mim no tamanho 27. Esse macacão é questão de numerações, né? Então esse aqui foi o tamanho 27. Dá uma olhada nos tamanhos certinhos. Quando você clica em cima do tamanho, aparece lá a medida em centímetros. Então o ideal é você verificar de acordo com as suas medidas. Porque se esse macacão, exemplo, se você comprar um tamanho muito grande, vai ficar esquisito aqui no busto. Ou então vai dar um papo aqui nas costas. Porque macacão é uma peça única, né? Então quando você coloca ele, ainda mais sendo jeans, você tem que olhar o tamanho exato. Então olha só, ele é todinho com esses botões aqui na frente, botões de metal. Tem esse detalhe de silicone aqui, ó, porque ele é um macacão, tomara que caia. Então pra não ficar escorregando, colocaram exatamente isso aqui. Atrás ele tem um elástico bem grossão, exatamente pra não escorregar também. E a calça dele, gente, é uma calça no estilo wide leg. Vocês estão vendo que ela é mais assim, larguinha embaixo? Esse macacão fica lindo. E não tem nenhum rasgado, nenhuma mancha, nada disso. Eu achei a cor dele perfeita. Olha aqui, ó. A cor do jeans, muito bonita. O que você achou desse macacão? Galera, custando 178 reais já com o cupom. 178 reais com o cupom. Eu achei bonito, gostei da lavagem do jeans e gostei também da estrutura do macacão. Ele é lindo, gente. E olha só, esse final de semana, a gente foi no shopping, eu e o Nicos. E se esse macacão estivesse em uma das lotes que a gente passou, minha filha, seria uns 300 reais pra cima, né, Nicos? Com certeza. Comprou uma calça lá, pagou caro, né? Pois é, só a calça que eu comprei foi 140 reais. E esse macacão completo, 178, aplicando o cupom. Então tá aí a dica pra vocês, que vale muito a pena mesmo. Igual eu falei, todos os links estarão aí na descrição do vídeo. Então bora lá provar. Com certeza, esse macacão está entre as maravilhas desse mundo. Porque olha que perfeição. Gente, ele veste muito, mas muito bem. A cor dele é maravilhosa. É um jeans médio, um azul médio. Igual eu falei pra vocês, tem esse detalhe aqui de botões. Todos os botões são funcionais, ou seja, eles abrem. Aqui tem um ziperzinho de metal, como se fosse realmente uma calça. O wide leg, e ali na barra, gente, tá enorme pra mim. Eu vou ter que fazer, sei lá, uns 5 dedos de barra, tá? Então se você for uma pessoa bem mais alta que eu, deixa eu até mostrar pra vocês, ó. Deixa eu desdobrar ele aqui, ó, tá vendo? Se você for uma pessoa bem mais alta que eu, pode ficar tranquila que ele vai dar certo. Nicole, eu tenho 1,80 de altura. Será que dá? Com certeza dá, gente. É muita coisa que eu vou ter que tirar aqui pra dar certo, viu? E eu tô com um sandálio de salto, pra vocês terem uma ideia. O salto não é baixo, não. Então é isso, ele é muito lindo. Ele é um macacão bem estruturado, tá? Fica muito certinho, esticadinho no corpo. O ideal é vocês olharem a... Um exemplo, esse aqui é o tamanho 27. Mas quando você clica em cima do tamanho 27, tem lá as medidas em centímetros. É super importante vocês olharem essas medidas em centímetros. E olhar as suas medidas pra fazer a comparação, pra ver se realmente vai dar certo. Por que que eu tô falando isso? Se esse macacão, gente, der algum papo, se esse macacão não ficar esticado igual tá aqui, não fica legal. E corre o risco também de não servir no busto, porque ele não tem lacra, entendeu? Então o ideal é que você olhe realmente todas as medidas pra não ter nenhum erro. Ele tem bolsinhos nas laterais, igual vocês estão vendo. Na parte de trás ele tem um elástico enorme, bem grossinho, sabe? Pra ficar preso no corpo e não ficar escorregando. Olha só, gente. Aqui ficou certinho também. Não deu nenhum papo. Achei maravilhoso. Eu juro que eu fiquei com medo de não ficar certo, de dar algum papo, de não servir. Mas ainda bem que deu. E é o seguinte, aqui na frente ele conta ainda com silicone. Pra grudar bem no corpo, pra não ficar escorregando, sabe? Pra colar aqui e ficar preso. Porque ele não tem alça, né? Então tá essa dica aí pra vocês, ó. E é uma coisa muito estruturada. Vocês conseguem perceber, ó. Tá vendo? Muito mais, muito lindo. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse macacão? Igual eu disse, fique de olho nas medidas. Porque ele não tem lycra. Ele não estica. Fica de olho pra dar tudo certo no final, hein? Mas assim, quanta beleza. Ele merece nota mil. Gente, maravilhoso. E dá pra vocês colocarem cinto aqui nele, tá? Ele tem passador. Eu nem falei isso, né? Mas ele tem um passador aqui, ó. Nas costas. Quer ver? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Tá vendo? Só conta com um passador nas costas. Você pode estar colocando, então, um cinto aqui. Que fica muito bonito também. Inclusive, no vídeo que eu fiz lá no Instagram. Eu fiz o vídeo dele com o cinto. Perfeito. Nota mil. E agora irei mostrar pra vocês essa calça de courino. Gente, essa aqui é polêmica, hein? Parece a calça da Cruella? Talvez. Ela é polêmica mesmo. Mas eu achei linda. Essa aqui eu também já estreei. Eu fui com ela no shopping esse ano de semana. Gente, pensa numa calça que chama atenção. Essa aqui saiu de casa, minha filha, é pra chamar atenção, entendeu? Você foi espermatozoide vencedor. Aproveite essa vinda aqui na Terra. É a calça do galo. Calça do galo. Do atlético. Ai, meu Deus do céu. Olha só, gente. Ela tem esse detalhe, esse courino, né? Ela é toda em courino. Branca aqui na frente e preta aqui nas laterais. E olha só, a divisão dela não é no meio da calça, tá? A divisão dela pega aqui pro finalzinho. Ela é linda, linda, linda. Ela tem uma fenda aqui na frente, ó. Gente, é sério. Essa calça fica perfeita no corpo. E ela é toda em courino preto na parte de trás. Tem elástico aqui nas costas, ó. Pra não ficar escorregando. O botãozinho dela é um botão invisível, tá vendo? É aquele botão que ninguém consegue ver aqui na parte de fora. Só na parte de dentro mesmo. E ela tem um zíperzinho de metal. Olha só. E o zíper dela funciona muito bem. Nicole, é aquele courino flanelado? Aquele courino que tem pelúcia por dentro? Não, gente. Não é, não. Esse aqui é o acabamento mesmo do courino, sabe? Não tem pelúcia por dentro, não. Mas é uma calça que esquenta, tá? A gente tem que ser sincero. Porque courino não deixa o seu calor passar pro meio externo. É uma calça que, assim, pega, né? Pega o seu calor, entendeu? E fica pra ela. Então, dá essa dica pra vocês. Você que mora em regiões mais frias. Você que quer um look pra inverno estiloso. Essa calça, com certeza, vai te atender. Peguei pra mim no tamanho S, viu? Que é o tamanho P, lá na Shein. E ficou bem certinho no corpo. Vou mostrar pra vocês. É cintura bem alta. O que você acha dessa calça? Galera, R$126,00 aplicando o cupom. Eu achei ela bonita. Eu só fiquei com uma dúvida. A gente andou bastante no shopping. Ela quase tava com essa calça no fim de semana. E na hora de andar, ela fica fazendo barulho assim? Batendo o pé com a perna? Não. Ela não faz aquele barulho chato. Tanto é que se fizesse, você teria comentado. Você teria falado, nossa, mas que barulho insuportável. Ela não faz, gente. Aquele barulho craque, craque. Na hora de fazer a fricção. Entre uma perna e a outra. Não faz aquele barulho insuportável, sabe? É um courino bem gostosinho. Um courino maleável, né? Que não é aquela coisa ressecada. Aquela coisa que incomoda. Eu gostei bastante dessa calça, tá? E ela parece muito com uma calça de loja cara, de grife. Ela parece. Olha só, gente. Olha isso aqui. Eu tenho certeza que se ela fosse vendida em uma loja de grife, ela seria, sei lá, gente, uns 590 reais. 497. Alguma coisa assim, entendeu? Pelo que ela entrega aqui, ó. Chique demais na conta. A gente passou, né, em frente àquela loja sinônimo de cara, né? A loja cara do shopping. Que tirando... Olha lá. Pois é. De longe eu já vi uma camiseta lá de quase 200 reais. De longe. Nem quis passar perto. Imagina se essa calça fosse vendida lá. Aí eu não consigo nem imaginar o preço. Ia ser o quê? 12 de 697. E não poderia faltar aquele look rica milionária, né? Ó, gente. Olha esse look que maravilhoso. A cara da riqueza. Nossa, Nicole, que calça diferenciada. Sim, gente. Eu gosto de ser a diferente, entendeu? Você vai no local, às vezes tem 10 pessoas com a mesma roupa. Eu tenho certeza que ninguém vai estar com essa calça no mesmo local que você. Porque ela é muito diferenciada. Olha só. Ela é toda em courino, de cintura bem alta. Ela é branca aqui na frente, igual eu falei, né? Courino branco e courino preto na lateral. E embaixo ela tem essa fenda. Tem esse mesmo detalhe preto aqui na cintura. Tem passadores, caso você queira colocar um cinto. Igual eu disse pra vocês, ó, o botãozinho é invisível, né? Ou seja, ele só fica por dentro da calça. Ela tem zíper de metal. E tem aqui, ó, bolsinhos nas laterais, caso você queira colocar alguma coisa. Na parte de trás dela não tem bolso nenhum. E atrás ela é toda preta. Uma preta comum, né? Você olha assim de trás e fala, nossa, tá vestido com uma calça preta comum. Aí você vira assim de frente e fala, ué? É a mesma pessoa? Gente, eu achei linda. E essa calça parece muito calça de grife. De verdade. Se ela fosse vendida em uma loja, tipo uma boutique, uma loja de grife e tal. Seria, sei lá, gente, uns 500 reais, tá? Facilmente. Pela qualidade dela, pelo material. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. É um courino bem maleável, sabe? É um courino, não é aquele tipo de courino ressecado. Olha só. Courino é bem grossinho, bem gostoso, macio. Enfim, perfeita. Sou apaixonada com essa calça. Desde o primeiro dia que eu vi ela lá no Shein. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês usariam? Acharam diferente demais? Que nota que vocês dão? Me conta aqui embaixo. Eu achei ela linda, linda, linda. Nicole, essa calça, por ser de courino, ela esquenta? Esquenta, tá? Então, se você mora em regiões mais quentes, fique atento a isso, que essa calça esquenta sim. Porque é de courino, então é feita pra gente usar mais nessa época de outono e inverno, tá bom? Que são épocas que fazem um pouco mais de frio, né? Então é isso, gente. 10 barra 10 é a nota que... 10 não, nota mil. Mil barra 10 é a nota que essa calça merece. Perfeita. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é um vestido jeans que tá com preço muito bom. Eu acho que é R$119,00, se eu não tô enganada. Olha aí, Nicolas. Aplicando o cupom de esconde. R$119,00 é o cupom de esconde. É um vestido mais de inverno, né? Olha só, manga comprida, igual vocês estão vendo. E é um vestido que bate um pouquinho acima do joelho. A saia dele fica mais soltinha no corpo. Tem bolsinho nas laterais, igual vocês estão vendo. O macacão também tem bolsinho na lateral, né? E na parte de trás dele, ele é assim, ó. Tá vendo? Não tem bolsinho aqui, não. Gente, esse vestido fica lindo no corpo. Igual vocês estão vendo, o jeans dele, ó. É um jeans assim, que não tem nenhuma mancha, nenhum rasgado. A lavagem dele é uma lavagem média, muito bonita mesmo. Eu sou apaixonada com essa cor de jeans. Porque eu acho que é o jeans que mais combina com as coisas, sabe? Você vai colocar uma bota, sei lá, uma bota beige, combina. Bota vermelha, bota rosa, amarela, qualquer cor de bota. Sandália, enfim. Realmente é uma cor que combina com muita coisa, sabe? A qualidade dos jeans da Shein são maravilhosos, gente. É um jeans assim, bem confortável. Não é aquele jeans rígido, aquele jeans duro, sabe? É muito confortável mesmo. E olha só, eles não têm elasticidade. Nem o macacão e nem esse vestido. Então, pegue o seu tamanho certo pra não ter erro. Pra mim, eu peguei o tamanho S, que é o tamanho P lá na Shein. Na verdade, todas essas roupas que eu vou mostrar pra vocês, eu peguei no tamanho S. E esse vestido é R$119, aplicando o cupom. O que você acha dele, Nicolas? Ah, eu acho que eu ainda não tenho opinião formada. Eu vou esperar você vestir pra eu falar sobre ele. Agora, eu acho que ele vai ficar bonito, talvez, com algum cinto. É, ele fica bonito com um cinto. Porque senão ele vai ficar muito só jeans, assim. É, ele fica muito bonito com... O Nicolas talvez não tenha visto o vídeo desse vestido, mas eu já postei o vídeo dele lá no Instagram. Deve ter uns dois meses. Ah, não vi não. Pois é. Eu deixei pra colocar junto aqui nesse vídeo com os looks de inverno. Entendeu? Então, bora lá provar pra vocês verem como que fica no corpo. Se tem outra roupa jeans da Shein, que eu sou apaixonada, com certeza é esse vestido aqui. Gente, olha que coisa mais linda. Ele fica bem certinho, bem acinturado, assim o corpo. A saia dele é uma saia mais soltinha e ele bate acima do joelho, igual vocês estão vendo. Coloquei essa botinha aqui, mas ele fica lindo também com uma bota over, com uma bota preta, uma sandália de salto, tênis branca, enfim. Ele combina com muita coisa, tá? Tem passadores aqui na cintura. Caso você queira colocar um cinto, fica muito bonito. O jeans dele tem lavagem maravilhosa. Parece muito com o jeans do macacão que vocês viram. Não tem nenhuma mancha, não tem nenhum rasgado. E dá uma olhada no tamanho certo, porque esse vestido, igual o macacão, não tem elasticidade. Ou seja, não estica. Então, olha o seu tamanho certo pra não ter erro. Pra mim, eu peguei o tamanho P e ele ficou bem certinho, tá vendo? É igual eu disse, né? Ele bate acima do joelho, porém não ficou nada vulgar, não ficou curto. Olha, na cintura ele fica muito ajustadinho. Eu acho que foi isso que me encantou nesse vestido, sabe? Que deu aquela modelada no corpo. Olha só, gente. Ele tem esse triângulo aqui na frente. Eu acho que esse detalhe ficou maravilhoso nesse vestido. Colocar aqui algumas preguinhas na manguinha dele pra dar esse efeito mais bufantezinho. No punho tem esse detalhe de botão de metal. Aqui também todos os botões são de metal. Ele tem um zíper de metal também. E os botões abrem, tá? Os botões são funcionais pra gente entrar e sair do vestido com facilidade. Tem a golinha colarinho aqui. Enfim, gente, que vestido lindo. E fala sério, R$119,00 no vestido desse aqui, tá praticamente de graça. E esse jeans, gente, é um jeans encorpado, tá? É um jeans grossinho. Não é qualquer jeans, não. É perfeito. Sério, esse aqui, indicação pra vocês do coração. Vale cada centavo. Lindo, lindo, lindo. Fiquei apaixonada. Ah, eu nem contei, né? Mas olha só, ele tem bolsinhos aqui na frente, ó. Bolso bem fundo, cabe um celular. Nas duas laterais tem bolso, né? E também tem bolsinho na parte de trás. Mentira, ó. Eu tinha falado que não tinha bolsinho, né? Na parte de trás, ele não tem bolso mesmo, não. Só tem bolso aqui na frente. Lindo, gente. Sério. Nota mil. Meu Deus do céu. Pessoa apaixonada nesse vestido. Sou suspeita pra falar? Talvez. Mas ele é muito bonito. E para finalizar esse vídeo, também temos aqui uma peça polêmica. Não sei se vocês irão gostar deste blazer, gente. Olha, uma coisa pra falar pra vocês. Senta aqui lá, vem bomba. Se for pra sair de casa é pra quê? Repete comigo. Bora lá fazer uma conscientização. Se for pra sair de casa é pra quê? Pra quê? Gastar. Não. Comer. Pra chamar atenção. Saiu de casa é pra chamar atenção. Ó, gente. Gente, olha esse blazer aqui. Ele brilha até no escuro. Isso aqui é uma coleção lá da Shinda com a Débora Seco, sabe? Gente, eu achei assim, ó. A cara da riqueza esse blazer. Ele tem um monte de strass aqui, igual vocês estão vendo. A qualidade dele é impecável. É aquele mesmo material de blazer de alfaiataria, sabe? É uma microfibra muito grossa. Muito grossa mesmo. E ele é todo forrado. Tem forro tanto aqui no corpo quanto nas mangas do blazer. Tá vendo? Olha aqui, ó. O botãozinho dele, gente, é um botão interno. Então, ele tem um botãozinho de pressão aqui internamente. É praticamente um botão invisível, né? Ele só fica na parte de dentro. E, ó, é um botão... Nunca vi um botão de pressão desse tamanho? Você já viu? Não, não. Olha o tamanho dele, gente. É enorme esse botão de pressão. E ele fica aqui bem na parte interna do blazer, tá? Ele tem ombreiras, mas se você não gosta de ombreiras, dá pra remover. Mas ele fica uma coisa, assim, bem estruturada. Não é um blazer molengo. Tanto é que se você entrar nos comentários desse blazer... Depois, se você tiver curiosidade, faz isso. Entra no link desse blazer e olha os comentários. Gente, não tem uma pessoa falando mal. Todas as pessoas elogiaram, assim, ó. Mais de... Nossa Senhora! O tanto de gente falando bem nesse blazer, eu fui completamente influenciada por esses comentários, viu? Aqui na parte de trás, ele não tem o strass, tá? Ele só... Ele só tem o strass aqui na frente e nas mangas, igual vocês estão vendo. E, Nicole, esse strass, como é que ele é? Ele é pregado? Ele é colado? Todos esses strass são muito bem colados. E olha só, passando aqui a unha pra vocês verem que não sai com facilidade. É muito... Você não vai pegar um blazer desse e jogar na máquina, né? Cuidado, tem que lavar direito, né, Nicole? Se você jogar isso aqui na máquina, você vai fazer o quê? Destruir ele? Então, não faça isso. Por 186, eu achei material muito bom, um blazer muito bem acabado. Não é o meu estilo de blazer que eu acho mais bonito, mas tem duas pessoas que, com certeza, vão gostar muito. Uma é o Roberto Carlos, no final de ano da Globo, ele ia gostar. Aqui fala, Roberto Carlos, um grande abraço a vocês, amigos do meu amigo de fé, Otaviano. E outra, se tivesse vivo, era o Michael Jackson, que eu tinha certeza que ia usar isso aí, e ele ia falar, who's bear? Por incrível que pareça, gente, eu acho que eu tenho o mesmo estilo do Michael Jackson, porque todas as minhas roupas, todas as minhas roupas, o Nicolas vira no vídeo e fala, parece com o do Michael Jackson. Gente, eu e o Michael Jackson somos o quê? Gêmeos? Gêmeos de estilo, né? Só falta você comprar aquela luva de brilhante que eu tenho. Não, falta a luva, eu vou comprar pra fazer ali, o meu carcinho já tem um brilhante preto, né? Coloco uma calça e viro o Michael Jackson, pronto, acabou. Mas o Moonwalker? Não, porque não tem cabimento. Todo vídeo, o Nicolas vira pra mim e fala que tá parecendo a roupa do Michael Jackson. Não tem cabimento, uma coisa dessa. Minha avó fala que é... Como é que é o nome dele? Marcos Jefferson. Marcos Jefferson, tá vendo? Então tá aí a dica pra vocês, eu vou colocar agora, gente, esse blazer no corpo e vocês verão como que ele é a cara da elegância. E quanto que é? 186. 186 reais aplicando o cupom. Peguei pra mim o tamanho S, viu? Que é o tamanho P. Então, bora. E para finalizar, temos esse blazer aqui, estilo o quê? Uh! Michael Jackson, segundo o Nicolas, gente. Esse blazer aqui, ele é perfeito. Olha como que ele ficou com essa blusa. E ele brilha muito, tá, gente? A cara da riqueza. Dá pra montar muitos looks com ele, né? Com bota over, bota de cano curto, sandália de salto e goto aqui. Ele é um blazer... Olha isso aqui, gente. Meu Deus do céu. Brilha muito, muito mesmo. Ele é um blazer bem estruturado. Tem ombreiras aqui nos dois lados, né? Obviamente. Ele tem... Ele é todo forrado no corpo, igual eu disse pra vocês. Também tem forro nas mangas. E, gente, ó. Os strass deles são muito bem presos, tá? Não é aquele strass que vai soltar com facilidade. Esfreguei a unha pra vocês verem. Só que na hora de lavar tem que ter aquele cuidado especial, né? Mas, enfim, ele é lindo. É um blazer mais alongado. E ele fica acinturado no corpo. Igual eu disse pra vocês, o botãozinho dele aqui é um botão de pressão. E ele fecha, tá bom? Se vocês quiserem. Enfim, maravilhoso. E aqui na parte de trás, não tem strass. O Nicolas falou ainda bem, né? Ainda bem nada. Por mim teria strass até aqui na parte de trás, minha filha. Sem miséria de strass. Eu, hein? Enfim, maravilhoso. Gente, é bem minha cara esse blazer. Não sei se vocês gostaram. Não sei se vão gostar. Mas eu achei assim, ó. O ápice da elegância. O ápice da riqueza. Muito chique. Já tô pronta pra ir naqueles navios, sabe? Usar essas roupas, assim, extravagantes. Sabe aquelas festas de navio, gente? Que tem naquele navio, acho que é music, sei lá o quê. Enfim, já quero ir nesses navios aí pra usar essas roupas diferenciadas. Gente, amei. Meu Deus do céu. O que vocês acharam? Conta aqui embaixo. Então é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Se gostou, solta aquele dedo no like. E é o seguinte, já me fala aqui qual dessas roupas do vídeo vocês mais gostaram. Me conta. A calça de corino. A calça de corino. Eu até assustei que é agora. Gente, eu gostei muito do macacão, tá? Mas a calça de corino também tem... Enfim, é difícil escolher alguma peça. Ainda mais que eu sou uma pessoa indecisa. Todas as peças desse vídeo foram... Eu que escolhi, né? Então eu gostei de todas. Mas me conta aqui, qual que é a sua opinião? Qual dessas peças vocês mais gostaram? E se você caiu aqui nesse canal de paraquedas, já clica logo nesse botão para se inscrever e não perder nenhuma novidade desse canal maravilhoso. E não se esqueça do cupom de desconto. Este cupom aqui, ele pega em todas essas roupas que eu mostrei no vídeo pra vocês, tá bom? E pra gente saber que o pessoal tá assistindo até esse momento do vídeo, vai comentar aí. Hashtag Marcos Jefferson. Em homenagem à minha avó. Comenta aí então o hashtag Marcos Jefferson. Pra gente saber se você tá assistindo até esse minuto, que já deve ter dado que meia hora, cinquenta minutos. Comenta aí pra saber se você é uma Nicolete oficial. Marcos Jefferson, tá bom? E outra coisa, não precisa ficar preocupada, mulher. Não tem taxa na alfândega. Fiz questão de falar isso no início do vídeo, tô falando agora de novo pra vocês no final. Não tem taxa aqui no Brasil. Todas as taxas são cobradas na hora da compra de vocês. Faz a simulação, você não precisa acreditar em mim. Faz a simulação no seu carrinho pra você tirar todas as dúvidas, né, Nicol? E vale lembrar que ainda não teve alteração da taxa, galera. Tá pra ser votada. Até no dia de hoje tá tudo certo. Exatamente. Falta aprovação do presidente, entendeu? Então ele tem que falar o que vai acontecer ou não. Ele não falou nada ainda. Então a taxa não foi aprovada. Tá aí a dica pra vocês. Aproveitem, enquanto ainda não tem a nova taxação. Então é isso, gente. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo grande. Tchau.